A Universidade de Denver acolheu o primeiro de três debates entre os candidatos às presidenciais norte-americanas de novembro. O combate televisivo inaugural entre o presidente democrata Barack Obama e o ex-governador republicano do Massachusetts, Smith Romney, esteve focado na economia, saúde e política interna. Com apenas 44% das intenções de voto nas sondagens, Romney adotou uma postura agressiva. Sob as políticas do presidente, a classe média norte-americana está a ser enterrada. Os norte-americanos da classe média assistiram a uma descida do seu rendimento da ordem de 4.300 dólares, o que equivale a um imposto adicional. Vou chamar-lhe imposto econômico. Ao mesmo tempo, os preços dos combustíveis duplicaram, os preços da eletricidade e dos alimentos aumentaram e os custos dos cuidados de saúde subiram 2.500 dólares por família. As famílias da classe média estão a ser esmagadas. Há quatro anos, neste palco, disse que cortaria os impostos para as famílias da classe média. Foi isso que fiz. Cortámos os impostos da classe média em cerca de 3.600 dólares. O facto é que, se baixamos as taxas da forma como descreve o governador, não é possível obter deduções e escapatórias suficientes que apenas afetem os indivíduos com altos rendimentos, de forma a evitar uma subida do déficit ou um peso adicional sobre a classe média. É uma questão matemática-aritmética. O próximo debate está previsto para 11 de outubro e 11 dias depois tem lugar o terceiro e derradeiro encontro televisivo. O impacto dos debates só será efetivamente medido a 6 de novembro nas urnas.